Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porém eu já gravei dele no ano passado, mas estamos agora em 2023 e vou fazer ovos de Páscoa. Vou mostrar para vocês como fazer ovo de Páscoa, né? Esse ano eu vou fazer ovo de colher, mas eu vou começar fazendo uns bombonzinhos, porque a Dani quer dar uma lembrancinha para a professora dela, então a gente vai fazer uns bombonzinhos para ela levar de presentinho de Páscoa. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e comenta. Estou rumo a 500 inscritos, gente, estou com 366. Então, se você não é inscrito, está vindo no meu canal pela primeira vez, se inscreve, por favor, para dar aquela ajuda. O vídeo anterior eu postei as crianças fazendo caça aos ovos de Páscoa na casa da minha mãe. Ela comprou ovo para eles e todo ano minha mãe esconde e faz eles procurarem os ovos. Então, depois que você tem hora de assistir esse vídeo aqui, vai lá no canal assistir o vídeo da caça aos ovos. O que eu vou fazer? Primeiro, os ovos desse ano vão ser de colher, então vai ser meio simples, né? Porque ano passado eu fiz recheio, fiz ovo com castanha. Esse ano vai ser o chocolate, né? Que eu uso, sempre eu uso o garoto ao leite. É o que eu acostumei a usar. Porque eu não sou nem confeiteira, não, gente. Eu só faço porque eu aprendi, minha mãe sempre fez e eu fui aprendendo com ela. Para o recheio do ovo de colher, que eu vou usar essa forminha aqui, ela ainda está molhada, precisa secar ela. Eu vou fazer o ovo de 350 gramas. Para o recheio, eu vou fazer brigadeiro com uma rachinha de creme de leite para dar aquela molhecida, né? Minha mãe falou que isso é ganache, mas para mim é brigadeiro com creme de leite. E eu preciso comprar depois do ganulado. Mas isso aqui vai ficar do lado que eu não vou fazer agora, vou fazer depois. Eu vou começar fazendo os bombonzinhos. A barra já está aberta, porque eu comprei já tem uns dias, tá? Porque eu mostrei no canal, né? Essa barra aqui é de 2,100 kg. E ela foi 70 reais. Diz que estava na promoção, tá? 70 reais. Depois eu vou mostrar para vocês as caixinhas que eu comprei para fazer o look de colher. Eu não consegui gravar no centro comprando, porque o centro estava uma loucura. Como eu abri o chocolate uns dias atrás, eu tive que colocar na geladeira por conta de formiga, né? Então, está duro. Tá? Tchau, tchau. Agora, vamos colocar isso aqui lá em banho-maria. Gente, eu vou acender o fogo. Meu gás está acabando. Vou colocar um chocolate aqui. Quando vamos fazer banho-maria, o que temos que prestar muita atenção? Se o negócio de vidro vai ficar para fora da panela, porque não pode de jeito nenhum entrar água aqui dentro. Quem não tem muito costume de mexer desta forma, né? No banho-maria, tem medo, né? Ou não tem, na hora ali, uma panelinha de vidro que seja maior que a panela normal. Pode estar fazendo não mitra-ondas. Aí, não mitra-ondas, você tem que ir colocando um tempinho. Olha, mexe, coloca mais uns segundinhos. Olha, mexe e vai indo aos poucos, tá? Porque não pode queimar o chocolate. Porque senão, queimou o fundo, fica com gosto amargo o chocolate. E aí, na hora que começar a água ferver, vamos observar se não vai começar a espirrar muito para fora. Se começar a espirrar muito para fora, aí eu tenho que tirar um pouco de água. Eu coloquei num tanto de água, né? Que está bem lá no fundinho do... Da travessa. Espero que não barbule a água para fora, né? E aí, agora, vamos esperar. Esquentar. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado também é aqui, ó. Tá vendo que a hora que eu estou fazendo assim, essa parte aqui está vindo bem rente aqui na panela? Isso aqui que eu tenho que tomar cuidado. Aqui na hora de borbolhar, se eu fizer assim, para não entrar água. Porque se entrar água, perde o chocolate. Gente, olha, já está quente. Praticamente tudo arretido. Tem uma bolinha ou outra. Aí, o que eu faço para eu poder mexer melhor, é tirar ele daqui da panela. Colocar do lado. E aí, eu consigo mexer, ó. Como está tudo quente, aí ele consegue derreter, né? Gente, agora eu coloco um pouquinho na geladeira. Vou colocar o papel alumínio. Preciso comprar o papel alumínio. Meu Deus. Uh, está muito quente. Uau, está muito quente. Uau, está muito quente. Então, agora eu vou dar dez minutinhos aqui para ele poder esfriar. E depois eu coloco na geladeira e já volto. Gente, eu voltei aqui com o meu chocolate. Então, eu vou começar a fazer os meus bombonzinhos, porque o meu chocolate já está frio. É, só tem que tomar cuidado para não deixar muito tempo na geladeira e ele endurecer, né? E aí, vou começar a fazer essa daqui de coração. Gente, esse aqui não tem que ser ligado, tá? Derreteu o chocolate, colocou na forminha. Dá uma batidinha assim para ele ficar uniforme, né? Tipo, essa forminha aqui tem umas pontinhas, né? Do coraçãozinho. Então, para entrar bem nas pontinhas. Esse aqui, coloco um pouco. E pronto, só põe no freezer. Eu coloco no freezer. Eu já vi que tem gente que coloca na geladeira. Mas eu ponho no freezer. E, igualmente, o ano passado, eu esqueci de comprar essa calumim. Então, eu só tinha o restinho. Então, eu vou colocar no saquinho. E, à noite, eu vou sair para comprar papel alumínio. Então, aqui, coloquei. Desse jeitinho, vai para o freezer assim mesmo, tá? Vou fazer agora esse aqui, que a Dani quer de coração. Tem seis coraçõezinhos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então, os bombons que eu vou fazer vai ser esse por enquanto, tá? Acho que eu já vou fazer o da minha filhada. De alguma das duas, né? Ainda não sei. Fazer o da Maria primeiro. Tem esse chocolate aqui, não dá. Vou fazer o dela inteiro. Vou fazer uma casquinha. Você vai virando assim O chocolate vai escorrendo E aí vai passando Onde você quer que passe Nas beiradinhas Gente, volto mais tarde Pra fazer o resto Gente, eu acabei de viver Eu deixei o freezer no máximo E Ai, eu diminui E eu acabei de vir ver se Já está bom, né? Então eu tirei o saquinho desse daqui E já está bom Vou colocar aqui em cima Pra vocês verem Gente, então vou Desenformar esses Bombons Já está escuro Gente Gente, ficou assim Os bombonzinhos O de coraçãozinho Que belezinha Um e esse outro Só Como é chocolate É o leite Ele derrete muito fácil Estou segurando a mão E vou cortar Mais três quadradinhos E que belezinha Antes OK A ц Rim A B A A B isations A B A Gente, agora eu vou lá derreter. Não vou ficar mostrando toda hora que eu for derreter, né? Vocês vão ficar enjoados de ver a mesma coisa sempre. Gente, voltei. Então a Dani resolveu dar os bombonzinhos embrulhados. Embrulhei aqui com ela, tipo desta forma. Agora eu estou embrulhando os outros bombonzinhos. Embrulei mais alguns aqui. E aí eu vou fazer um saquinho. Tchau, tchau. 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 do ovo de colher. Ovo de colher Então agora eu tenho que esperar aquela metade, os dois ovos gelar para mim poder desenformar o menorzinho e o maior, que é o ovo de colher, eu tenho que passar mais uma camada para ele ficar mais durinho a casca. E aí poder desenformar e fazer outro. São quatro ovos, cinco ovos daquele de colher, então eu tenho que fazer cinco, só tenho uma forminha daquela. Gente, eu estou aqui na casa da minha mãe, que hoje é sexta-feira e eu vou almoçar aqui. Eu vou aproveitar para fazer o recheio dos ovos de Páscoa. Então eu vou fazer tipo uma ganache, um brigadeiro com um creme de leite. E aí eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, uma de leite novo, achocolatado, achocolatado, e isso é isso. Vou fazer aqui e vou mostrando para vocês. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Gente, agora eu ligo o fogo e mexo até dar um ponto cremoso, né? Não é muito mau, mas senão é muito duro. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi gente, voltei para continuarmos fazendo os óculos de Páscoa. Vou desenformar o que eu tenho feito. Vou tirar ele aqui do... Gente, ó, só de tirar do freezer, ele já soltou da forminha. Porque ele ficou bastante tempo na geladeira, então ele ficou bem sequinho, bem firminho. Então eu vou desenformar muito fácil. Tchau. 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 GENTE, eu vou mostrar como que eu estou derretendo o chocolate agora, porque tem duas formas. Então aqui, ó, vocês viram que eu piquei tudo, né? O chocolate, coloquei aqui dentro. Então agora eu vou colocar no microondas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na potência e vou mudar o meu de 60, vai para 40. Não pode ser 40 ou 50, depende de como for o som de ondas. Potência 40. Vou colocar 30 segundos. Esperou os 30 segundos, você vê como que ele tá, se ele derreteu bem. Se precisa, eu vou colocar mais 30 segundos. Derreteu bem, não. Derreteu, que ele não esteja muito quente. Então, aqui ele apitou. Dá para ver que ele ainda está com bastante pedacinhos, ainda não derreteu. Vou mexer na potência de novo, porque ele sai, ó. Do 40, depois tem o 20, para depois vem o 0 e depois o 100. Então, ele sempre sai. Aí, eu coloco 30. Então, agora já podemos verificar. Ainda não está tanto. Ai, é ruim mexer com uma mão. Então, ó, não está tanto, dá para deixar mais um pouco ainda. Estou mexendo direito com uma mão só, mas dá para ver, né? Então, eu vou colocar mais 30. Então, eu vou colocar mais 30. Potência. Mais 30. Gente, então, apitou os 30. Agora, a gente verifica certinho como está. Gente, o vídeo estava pausando, nem sei em que momento pausou, mas eu já fiz a metade daqueles dois ovinhos pequenos. Então, eu vou colocar mais 2 vezes que eu vou colocar. Gente, então aqui eu já tô com quatro partes de ovo prontas. E a quinta parte aqui eu acabei de colocar ali no freezer. Então, vai demorar um pouquinho ainda pra mim poder finalizar a Kelly. Mas eu vou finalizar esses aqui enquanto isso. Aí, essas aqui são as caixinhas que eu comprei. Para estar colocando. Elas não vêm com colherzinha e eu também não comprei. E aí eu vou colocar colherzinhas plásticas. Eu tenho aqui em casa esses negocinhos de amarrar. Então, vou pôr com ela mesma. A gente coloca aqui uma colherzinha. Que dá o tamanho. Olha o negocinho. Olha o meu... Ó filha, vem aqui fazendo um favor Gente, então coloquei as colherzinhas E os quatro, as quatro caixinhas A Dani tá aqui contando os marshmallows Pra ver quantos tem Então agora, o que eu não sei Eu não queria colocar o ovo diretamente na coxinha, entendeu? Aí eu não sei como que eu vou fazer o que 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que eu vou deixar assim, ó, gente. Seis, sete. Com o papel mínimo só embaixo. Deito, nove, treinta. E aqui assim. Deito, nove, treinta, três, treinta. Gente, então eu arrumei os ovos aqui na caixinha. E agora eu vou colocar o recheio neles. Olha quanto recheio. É muita coisa. Eu também as papas nela. Gente, então... E agora eu vou colocar o recheio neles. É um pacote de 41. Olha isso daqui. O que é dentro? É o peso, né? Dezenta e cinquenta quilos. Dezenta e cinquenta quilos no pacote. E eles pegam o coloritinho, né, mãe? É, então eu sei. É, não. Lê. Olha o que vai ler. Uma vez quatro, duas vezes vinte e quatro. A gente fica um fundo aqui, né, gente, tá? A minha perna é de cinco vezes vinte e quatro. Deixa eu tomar o colher aqui, entendeu? Mas aquilo fica um pouco atrás, né? Fih, olha. Vai ficar bonitinho. Achei bem soft, girl. Assim. Ai, que fofo. Olha como ficou. Ai, que lindo. Amei. Viu? O que você fez aí, gente? As meias. Não. Não. Lindo, é derritado já com esse negócio, as meias. Gente, o quinto ovo, eu não vou mostrar fazendo, porque vai ficar exatamente desse jeito, tá? E agora eu vou tampar e colocar na geladeira. Não. Não. Não, deixa que eu vou, vai. Eu vou te dar, meia. Não dá pra sense. Gera, mas. Gente, eu vou colocar novo Das Pequenininhas Dois marshmallows Vou colocar isso aqui Um Dois marshmallows A gente está fazendo mais um Nesse daqui já está Dois marshmallows E a pulseirinha que a Dani fez Sit E a pulseirinha que a gente fez Gente, ó Será que a Pietra Ficou assim Eu coloquei o ursinho na ponta Escreve o nome dela De um charme clichê Tchau 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 Gente, só para finalizar, eu já finalizei o ovo de Páscoa, o quinto ovo, né, já está na geladeira, bonitinho. Já terminei o outro que estava lá, colocou na geladeira, só fiz a outra camada, né, agora só gelar, aí amanhã eu embrulho ele, porque eu fiz ele com um recheio desse daqui, sabe, recheei, passei uma canadinha de chocolate para tampar. E, como eu tinha sobrado seis quadrados de chocolate, eu estou fazendo um para mim e um para o meu marido. Então, eu peguei essa forminha aqui de 500, eu vou fazer só uma camada fina, não vou fazer camada dupla, e eu não amantei, né, eu comprei castanha para eu poder fazer o meu. Então, eu amo isso daqui, gente, vamos derretir o chocolate e vamos lá em castanha. Eu já fiz três partes desse daqui, essa é a última parte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gente, então o vídeo foi este, espero que vocês tenham gostado, vou tentar deixar ele bem gostoso para assistir, vou tentar não deixar muito longo, porque ficou bem longo as gravações, mas vou tentar dar uma corridinha no vídeo, né, para ele não ficar tão longo assim, não ficar muito cansativo para assistir. Então, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se Deus quiser, a gente bate essa meta que eu coloquei, né, para mim mesma. Então, é, agora são 4h51 da manhã de sexta-feira, quer dizer, sábado agora, né, amanhã no sábado eu vou editar esse vídeo para estar postando sábado à noite para vocês. Então, é isto, os ovos ficaram uma delícia, quer dizer, uma delícia porque eu não perguntei, né, mas eles ficaram muito lento e fofinhos, eu vou deixar aqui no final agora a imagem de todos os ovos prontinhos. Então, até mais, tchau!